E o suplente de deputado, Carlos Avalone, tomou posse como presidente do diretório do PSDB em Cuiabá na noite de ontem. O partido, que saiu derrotado das eleições, tenta se fortalecer para o pleito do ano que vem. Eleito com 180 votos, o suplente de deputado, Carlos Avalone, assume a presidência do PSDB em Cuiabá. Em uma pequena cerimônia com militantes, o deputado Guilherme Maluf passa o cargo ao novo presidente. Depois de um possível racha interno para ocupar a cadeira de líder municipal, os tucanos parecem ainda estar divididos. O ex-prefeito da capital, Wilson Santos, por exemplo, que apoiou a candidatura do ex-presidente, Leonel Mesquita, não compareceu ao evento. Avalone assume a presidência com o desafio de reestruturar o partido e trazê-lo de novo ao cenário político, que há duas eleições não conseguem eleger candidatos aos cargos majoritários. Apesar dessas divergências internas, o novo líder do PSDB acredita que para a sigla crescer novamente, é preciso participar mais dos assuntos de interesse público, como o cenário formado em prol da Copa do Mundo e também a situação da saúde pública. O PSDB quer discutir isso, vai discutir isso, vai discutir isso dentro do diretório e posteriormente vai se posicionar contra esses assuntos. O primeiro assunto que nós vamos tratar será a saúde, até porque o PSDB tem dois vereadores que são médicos e tem um deputado estadual que é médico. Dois deles já foram inclusive secretários de saúde do município, então nós temos que ter uma postura e uma posição sobre a saúde. O PSDB deve apostar em nomes como o Wilson Santos, o deputado Guilherme Maluf e até mesmo o próprio Avalone a uma vaga na Assembleia. Já o cargo de chefe do executivo estadual está mais distante dos tucanos, que mesmo assim apostam na força da legenda. Nós temos nomes importantes, do Nilson Leitão, da Thelma, do Guilherme, do Marino Francis, de Lucas do Rio Verde, do Rogério Salles, que já foi governador do estado. Nomes não faltam, o que nós precisamos fazer é um nome que agregue para que a gente possa ter uma força e se esse nome não aparecer, nenhum desses, não há problema nenhum, a gente está discutindo participar de uma outra coligação. Já sobre a possibilidade dos três vereadores de Cuiabá fazerem parte da base do prefeito Mauro Mendes, do PSB, não está descartada. Particularmente, eu como sou novo na coisa, meu primeiro mandato, o que se escuta? Que vereador, sendo oposição, ele não tem muito futuro. Só que, pelo que eu estou vendo hoje, o futuro nosso é ser neutro, ficar quieto, esperar, se aparecer alguma chance boa para nós migrar para o lado do prefeito, pode até acontecer. Mas se depender de Avalone, isso só será possível se partir do chefe do Alencastro. Se tiver um interesse da prefeitura, deverá haver uma sinalização e a partir do momento que essa sinalização houver, o partido estará pronto para discutir esse assunto.